E ora boas pessoal, daqui a falar ultimamente estamos com mais um vídeo, pois é, mas desta vez um vídeo de um jogo que está aqui a incendiar mano, um jogo nudíssimo, deixem-me ir aos settings, senão vocês não vão conseguir ouvir O meu grande amigo está aí comigo, deixem-me só mudar aqui o master volume para tipo, a música posso meter em 1 e master volume pode ficar em 2, ok, basicamente estamos aqui para trazer um jogo novo aqui ao canal que se chama The Culling, para quem não sabe isto é inspirado nos Hunger Games e basicamente vocês têm 20 minutos para sobreviver e para angriar as vossas coisas para a luta, 20 minutos, 21, 22, não sei quanto é que é o certo, e estamos aqui com o nosso mano Ben Gang, para quem não conhece está na minha box e provavelmente vai ficar na descrição deste vídeo se eu me lembrar. Mas convida já É assim, eu meti aqui o meu gajo mesmo à squad, como vocês estão a ver, porque nós já fizemos uns jogos para combinar aqui o VanGamings Mas se vinha a dar, agora devia aparecer tipo o teu boneco ao lado do meu, ou assim? Pois devia, mas para, oh Ben, isto o jogo se eu amo, sigo bem pelo corte, mas isto é uma pergunta se queres desligar o filho da puta do erro, não obrigadíssimo, muito obrigado sinceramente, mas deixem estar isso Ok manos, eu mudei aqui já o loadout, porque eu já ganhei aqui umas cenas, vocês podem escolher aqui os vossos perks, os vossos airdrops O meu pedido tier 4, mas custa 115, vocês podem conseguir mudar aqui coisas e pôr isto a custar menos, mas adropar coisas mais chungas Também podem escolher a cor do vosso char, etc, e a roupa que eu escolhi, como vocês viram Prontos, ok Ah, eu quero ser um card jacker Onde é que vês isso? Ou eu quero ser um stalker, no airdrop Mas vocês aqui podem escolher os vossos perks, clicando aqui nas middle weapons e nas utilities O meu está tipo, menos 20% com os axe, health, pool, increase by 15 points e movement speed mais 10% Não sei o que é que tu tens, Van, mas pronto Eu tenho mais 15% em todas as armas cravetadas, treta explosivos, cada vez que mata o inimigo Só uma coisinha, avisar que eu e o Ben somos uma merda, não estejam à espera dos maiores proplayers disto, não é isso que vai acontecer E minimizou-me outra vez Vamos dizer isso, mano, estamos aqui em queue, agora sim, peço imensa desculpa porque isto foi outra vez abaixo Que este tema que eu tenho de desligar o aero, e é pronto, fiz a vontade, desliguei porque ninguém pode competir contra o Bill Gaiters, não é? Basicamente vocês vão ter, este vídeo vai ter para a minha maiorinha, mano, que eu tenho aqui esta parte de introdução Mas eu achei também que vos devia mostrar, estou a jogar com os gráficos disto ao máximo, espero que dê para gravar sem se começar a Mas acho que não Tens que devias para o canibal, matas um gás e ganhas 25 de vida, a cena é que a gente não mata gás Eu matei um, matei um biás que podia ter sobrevivido, Ben E depois tenho uma unidade, que é, se os gás me quiserem mandar uma por trás, ou a Deadshot, eu não levo com o bônus Mas onde é que tu metes o Eld Stamina, onde é que tu metes o canibal? Canibal Regeneration, o UnEld Então isto é awesome, o UnEld cada 5 segundos, stop Faster Stamina Regeneration Não, 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 eu já me mudei aqui, o UnEld por cada 5 segundos, stop isto Eld Pool, não, isto é outra isso, Stamina Pool Increase, não, não vale a pena Foda-se, não, mas isto tem muito que se lhe diga, mano, vocês podem estar aqui 3 dias a fazer aqui perks e coisas Porque nós ainda somos uma merda O E-Texas Tu consegues fazer logo o machado facilmente, ou, Ben? Normalmente Mas como é que tu fazes o machado? Eu ainda não entendi isto, está agora a entrar É 3 pedras, 2 pedras e depois ainda juntas mais uma Juntas mais uma pedra à faca? Ya Ok Manos, começas bem ali, 6 segundos 5, 4, 3, 2, 1 E agora onde é que tu estás? Estamos no caralho, isto já sabes, não? Já está aqui uma pedra, já tenho outra pedra, está-te a ver? Estou com um pouco de frame rates, de frame drop, mas não importa Pronto, agora já tenho duas pedras, agora se eu encontrar aqui outra pedra, já tenho o AK Found Funk, ok, já ganhei mais 5 de Funk, estava aqui um corpo Eu só tenho, já tens um AK, um X Ia-Ia Foda-se, eu não percebo como é que tu encontras tantas pedras, só encontrei um E onde é que tu estás? Estás a 500 metros Calma, calma, já tenho uma faca, já tenho uma faca Manos, para quem não sabe, o Ben é aquele ceninho ali azul, vou-vos mostrar Ia, eu estou onde a gente estava a pecado a pôr vida Ah, está ali, aquele gajinho azul ali Ia, vocês conseguem ver o vosso companheiro de equipa assim, mas ele está no caralho, como vocês veem Estou a jogar a 50 FPS, mas também não há crédito para vocês, é bem bom Vocês no monotap, porque eu só vou meter a 30 Eu tenho uma sequeira Tenho uma sequeira Eu pedi um machado, mas um Ice-X, estás a ouvir? Acho que é melhor que o X tu fazes Olha, já tenho uma faca também Eu tenho um Ice-X Olha, está aqui uma casa, vou entrar na tua casa, estás a ouvir Ben? É a panela, quero não pedir a todos vocês o vosso mega-apoi Se vocês querem ver mais disto no canal Olha, vamos bandages Nuxta explosive runs E preciso de 50 de fungo para abrir Que é esta merda? Ui Ui, está aqui uma arma, Ben Uma arma, eu quero abrir, mas tenho de vender merdas Estas a ouvir? Mas eu tinha aqui um gajo que o gajo perguntou Se eu queria vida Se calar vou ser estúpido em fazer isso Mas eu vou já buscar aquilo Porque pode chegar aí um gajo e roubar o meu caralho da arma E eu não quero correr esse risco Está aqui Almagun Esta arma não tira vida Fui vender a cena que fazia mais vida de sempre Que tirava mais vida de sempre Que se foda Só ganhas um funk caralho Então quero procurar uma pedra para fazer mais um machado Temos ali um corpo Cada corpo deste Está aqui um gajo Já está a fugir O gajo está a fugir tranquilo Favorável Eu quero encontrar mais uma pedra Para craftar o X Para vender o X Ele não está a ir atrás Estamina shot O que é que é estamina shot É que eu tenho explosivos runs O que é que isso quer dizer Increase sprint Buy 15 Durante 2 minutos Ui body armor Body armor Awesome body armor Já apanhei body armor Também tenho estamina Estás a vir ao Ben Isso faz o que é estamina Não faço ideia mano Não faço puta ideia Mas dá vida Não A estamina deve dar velocidade A estamina do nada A mim Eu deitei a estamina fora E aumenta-me o speedrun de 2 minutos Estão ia mal isso Estão metendo o recycler Para conseguir Chamar um airdrop Caralho Queres chamar um airdrop Para o pessoal ver Estou indo para aí agora Isto vale 20 Mas eu tenho aqui um Um ice axe Estás a ver Que é tipo um machadito Quanto é que dá damage A mim dá 8.24 a minha blade 6.18 Mas eu tinha uma cena Que dava muito mais Já que fui ser um animal E vendi a cena Porque só para teres ideia Outra era tier 3 Oh caralho Esta merda tier 2 Mas E outra era uma Mas está aqui uma item crate Que não precisas de nada É tipo grátis É algo Algumas são Algumas são Olha isto Se calhar é bacanas É uma É uma spear Pronto Debe ter sido isso que eu apanhei Tier 3 Não tier 2 Done Eu estou a levar para aí Que já pus a cena de 2 minutos Só morreu duas pessoas ainda Isto está tranquilo Parece que está favorável Estão só nubes Como nós a jogar É que nos outros jogos Nós tivemos a fazer antes Pessoal É tipo Oh morto 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 50 mortes Já Nós tipo Ok Mano Eu estou a tentar Onde é que tu estás Calma Estou a ver Estou aqui Estou lá Estou a ver Calma a espada Deixa eu ver Eu fico a Javeline Onde é que está Onde é que está Estou aqui Estava aqui no chão Já apanhaste Está aqui Olha aí Manchete Yeah Manchete dá bom damage Então vou vender É igual a mim A cena Yeah Vou vender o X Então O X dá 20 Caraca Não Já tem quase Pelo fucking Airdrop Tem esta shotgun Não é bem Deixa eu ver Posso disparar um tiro Se eu ver o que é que faz Eu tenho que sair em mim Não disparas Tipo Onde é que está Um inimigo É que isto não tira vida Actives and emerges Oh lol Que merda Isto simplesmente marca a tua posição Vai para o recycle Já É que se tu andas com muitas coisas Ficas mais pesado E mais lento Estás a ouvir bem Eu só tenho Abandoned e isto Eu posso estar a correr Com isto Estás a ver Com o power todo Ao máximo Sempre ao máximo O power E olha aí Eu agora estou a correr Com o power ao máximo Como assim power Chega ao pet e tal Ok Já entendi Mas não importa Eu tenho Isto é um bug De vez em quando Quando passas Seis pelas ervas Mas sei que é tivo Jogo seu hoje Ficas sem arma Caralho Eu quero Eu quero chamar esta merda É que se chama Sim Mas preciso ter 115 Caralho 115 Não está quase Falta pouco Ah, tive já É isso e foi Sim, 100 Tenho 100 Oh Ben Ajuda-me a encontrar corpos Ou merdes assim Quero mesmo tentar chamar aquela merda Está bem Centro Arena Isto agora estás a ver O que o gajo está a dizer Ele está a dizer Que no meio Está aqui corpo Está aqui corpo Aqui 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 Já há um Falta outro Só falta mais um Caralho Já tenho 11 Não é 115 Já tenho 11 Já Foda-se Mais um corpo Caralho Um corpo De uma merda Destruída Se achou-se Se achou-se Não vamos encontrar agora Tan 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 Não 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 há corpos Vai apanhar pedras Olha Por acaso Pedras dava De certeza Tenho aqui este químico Que eu não quero ativar Não é porque Mas o airdrop Demora tipo 5 minutos Sabias? Sabias? É E depois pode ser Mandado abaixo Um tiro Mas ninguém tem pistola Estava a ser muito surrealista Está aqui um corpo Oh 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 Eu estou cá em cima Que é assim que eu consigo encontrar Nunca nem vi Ah Eu também Tipo não estou a isto Ainda tem tipo Ah caralho Estás aqui À direita À direita À tua direita Atrás Estou-te a ver já Mas já não vou àquele drone Ali atrás À Amazon Não vou àquele drone Ali atrás Já estava a ir a longe E já está lá Chegar mesmo o O Está aqui Já está lá É só um corpo isto Não é? Não é um corpo Estou sem stamina Vamos lá Estamina Caralho Aí está Um corpito Aí E Hora não é mais 116 Agora vamos encontrar Outra cena de drone Onde é que tens mais? Não sei Anda por aqui Mas tem de ter aí Algo E dá para atirares A Javeline Não é? O que é que é a Javeline? Não sei o que Ah dá para atirares tudo Como é que tu atiras? Olha Mas é que ficou É brutal Eu tenho um bom test Mas já Depois tu mudaste as teclas Eu não mudei teclas Mas se tem mesmo A jogar assim Ah verdadeiro Que não Passamos o jogo Estou sem matar ninguém Assim é que é O pessoal curta Isto no tab Devia mostrar as cenas E não temos Sempre olhar para cima Ah mas isso é igual A lá Aquela merdiça Aquela Merdiça Sim As Hunger Games Eu nunca vi as Hunger Games O Ulti nunca viu O Hunger Games E por isso Julga-me Julga-me Vamos Vamos agora Até está na altura De começarmos a destruir gays Eu já tenho Cenas para airdrop Preciso Só descobrir onde é que fica um sitio Aqueles pelo lado Ou bem Naquele barril Não Podes fazer lá munição Como assim? Esse barril É para fazer munição Com munição Para Pô mas é Já tu chega Ah Espera aí Ah Este aqui não dá Acho que tens de ter arma Ou assim para fazer munição Mas acho que é nesses barris Não tenho certeza Está bem Não importa mano Importa que precisamos De um sitio de airdrop Ajuda-me O pessoal quer ver um airdrop Mano E o de merda Um airdrop Para quem não Olha calma 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 que está ali uma cena É um item crate Acho eu Daqueles que não é preciso nada Acho eu não é Yep Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro Pode ter a melhor cena A mim tem foi Javlin Olha não tem uma explosive main Que o Nuno não vai utilizar Vai vendê-la Mas preciso encontrar um sitio Aqui um corpo Para mim Preciso encontrar um sitio Onde eu possa vender Oh bicho Ajuda-me bem Espera aí Onde está o helicóptero Que apanhou a alé Onde eu conheço o spot Já vem Achas Caralho Cuidado cuidado Eu vou ir para o lado de cima Isto é aquele spot É aquele spot É aquele spot Caralho Isto muda sempre o spot Se não achas o que Está ali um gajo em baixo Vamos embora Já estou aí Mais chato nele Mais chato nele Estás a ouvir bem Vai logo com o teu arme Mas eu não estou aí Espera por mim Estão dois gajos Estão dois gajos Ajuda-me 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 Espera aí Espera Estou a foder Já me estou a foder Já me estou a foder Já vou morto Bom morto Bom morto Bom morto Vamos me estarmos a ajudar Bom morto Bom morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Ele é morto Eles encravado Eu fiquei encravado Num sitio E não dava para sair de lá Foda Subite de esplizera Eu disse Por que tu estás aí Sozinho Isto é que é o maior Ah, mas o Ben Dyer, reparem bem naquele manuseamento Foda-se, nem consegui chamar o airdrop, mano, que vergonha Quanto a vida é que está o gajo? Está menos que tu? Como é que sei? Tanto que quando apontas nele, mostra a vida dele, cara Tenho aqui um gajo atrás Atrás não, cara Tens dois gajos, claro, mas eles encravaram-me ali naquele tipo Vão de escadas, fiquei fudido, não é? Vão de escadas, vão de rampa Ao lado ali da merda da rampa Foda-se, com tantas merdas eu... Mano, nós vamos mais um Dizemos porque foste 9 e foste sozinho Eu disse, não estou aí E tu, é, se calhar vou sozinho Começando outro jogo, mano, espera que corra melhor Porque o anterior foi uma vergonha por causa do Ben Enfim, mano, ele a dizer vai lutar e tal Alguém diz, sou Ben, estou sozinho Não, mano, vira-te a eles Eu foda-se, sou Ben E pronto, depois aconteceu Concordo Depois aconteceu que está a 600 metros Depois aconteceu aquela estupidez Não, estou a brincar, mano Fui retratado um pouco Mas também não pensava que ia ficar encravado, não é? Isso é um bocado... Foi um bocado do benácio aquilo, não achaste, estou bem? Concordo Foi um bocadinho benácio Já tem uma spear, mano Ora, item crate, logo aqui Já tenho um bow Aí está, também tem um... Tem um riscu... Como é que se faz setas? Pois, lá está, isso diz o crafting logo Oh, 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 oh Steel snake? Não, 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 isto é uma merda Que não me vai vender já imediatamente Porque... Eu não vou utilizar traps, mano, porque sou mau Quando sou mau, deve-se redimir a sua... Ok Iron Foreskin? O que é que é esta merda? Ok, Iron Foreskin, apanhei e deixei ali a pedra Só que eu não tenho arma, só tenho um bow Não queres falar sobre isso? Isto nem se pode chamar bow, esta porcaria Tenho um arco e tenho uma cena de madeira Não, mas o meu tem a minha mira e o caralho Sim, sim, a mim também Não, não, mas o meu é um recurve bow Quanta damage é que dá o teu? A mim é 412 Ah, 516 Ah, que te respeito, minha nigga Ah, consegues craftar arrows a sangue contra os paus Estás a ouvir? É, é Então é para ir e fazer arrows Onde é que eu vejo quantas arrows tem? Tenho 12 neste momento, é que é bastante ainda O fodido é acertar com isto Olha, foda-se, tenho aqui um gays Vou morrer Foda-se bem, não é uma vergonha, mano Não tenho nada Corre, 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 estou a correr para ti Ai ai Estou a correr para ti, anda, anda, anda WTF Estou a correr para ti, estou a correr para ti Tu ainda chegas aqui Eu já não tenho nada Basicamente Já não tenho o gays? Não, tipo, já não tenho um ponto nem nada Olha, está aqui, está aqui Deixa atrás de mim Estou a correr, estou a correr Sobe, sobe, sobe essa montanha Não sei até ele, sai da frente Sai da frente, Ben Ben, sai da frente Não te vou matar a ti, Dredd Vaza Ben Estou ouvindo de vida Caralho Ele está a vir para mim? Não, ele está a vir para mim Foi na merda Aí está Raça malvada Deixa eu apanhar, tipo, para alguma cena Apanha, apanha a spear O problema é que eu preciso Estou fudido, gastei bad da flechas Mas dá, já matámos um Já matámos um, já matámos um, Ben Já matámos um, Ben Eu dou o bait Não te preocupes Tipo, eu estava na boa Estás a ver? A gente devia estar escondido E apareceu-me de repente Mano, sabes que isto está para fazer traps, Ben É para ver gente que fica acampado Só num sítio a fazer traps Porque as traps não têm 25 de dano A trap que eu tinha agora dava 25 de dano Só precisas de... Para que traps? No coiso, estás a ver? Exatamente Não caes em cima, caralho Não, não me está a tirar a vida É porque essas não devem fazer nada Porque... Olha, tem ali uma merda ali dentro Aqui dentro, olha Olha aqui, oh Tiro dois Já tenho uma armita Eu não tinha arma, já tenho Eu também tenho javeline E há... Não, eu tenho um cleaver É tipo um facão Quanto é que vale o cleaver? 20, o cleaver... Tem um medic kit também Eu tenho iron for skin É uma merda que te dá Reduce incoming... Diminui-te a 15% a diameter que levas por 2 minutos Bem bom até Pode ser bem bom Está aqui uma cena em cima para apanhar Eu preciso só de... De encontrar paus Oh sim, pau Ah, se não me ia quer pau 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 Ela quer pau Pau Mano, se a minha web ficar toda fudida no gameplay Eu tenho mesmo de trocá-la Eu acho que não Porque ela normalmente ficava fudida quando estava a ficar sem espaços Ela de vez em quando ficava tipo meio pixelizada e merdas Mas isso era... Mas o que é que ganhei agora? Que eu já morresto? Não Olha aqui uma item... Olha item crate Vambora Sim, eu agora apanhei uma... Não tu vás assim para longe não Isto está a quanto? Calma É que eu assim estou a te perder Olha isto compensa Oh Ben, por favor não me fiques com isto Eu estou aqui Anda só a proteger aqui Traz-me isto Apanhe isto Tens um espaço no... Tens um espaço no inventário Oh oh, estão aqui dois gajos Tu ira para a tua veira Estão aqui dois gajos Anda aqui a minha veira Aqui caralho Para trás Ben Tu tens um espaço no inventário ou não? Agora sai daqui Morri mas me meti o medique Eu tive que sair e morri logo What the fuck? What the fuck é muito melhor a manchete Viste a velocidade daquilo E é o gajos estava atacando... A cena que... Eu... Eu não morri Quer dizer eu não morri Foda-se eu morri outra vez também Estou fodido Já fui Já fui Já fui Fiquei a agregar porque ele mandou uma cena aturdadora Será que ultima... É mas eles já estão bem equipados Eu tinha posto o medique e não resultou Ei mas estou a agregar Dred O gajos está a vir atrás de mim Eu estou a agregar Oh my jesus Porque eles estão... Estão os dois Estão os dois atrás de mim Ah, eles são bué da OPS Eles não são bué da OPS Eles sabem jogar Nós somos uma merda Ben Também Aceitar a real life E caralho é que ele limita Ué mas estão-me bué da rápido Eu tinha a vida a 100 Eu levei dois hitos e morri Mas esse gajos continua atrás de mim Continua onde continua? Não Não está atrás de mim? Não, eles pararam Oh my god A cena é que eu tinha sem vida Estás a ver? Estás a ver? E de repente Vou olhar 11 O gajos dá-me um hit e morreu Ok Mano porque o gajos também deve ter dado um hit daqueles mesmo carregados Estás a ver? Daqueles mesmo... É mas mesmo assim não tira 70 de vida Ou 80 Pois não Eu preciso, eu já sei Eu vou jogar da maneira mais batalhoca de sempre Eu ainda bem que meti o parque de recuperar a vida Parecia que já sabia que ia ficar a soro Tipo já estou a 13 Estás a ver? Estava tipo fiquei um 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 caralho Fiquei um Ok, calma Eu preciso de corpos Ajuda-me, estás não se pecar, não estás? Uhum Mas não dá para ver muito Eu tenho esta merda ainda, estás a ver? Estás lá na tua câmera, é Como é que tu atiras isto? Pois, mouse 3 tu tens Também tenho mouse 3 Pronto, era só para testar Foda-se caralho Mas eu queria tipo Oh no 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 my thumb cray Estás a ver ali? Ah sim Mas estou fodido isto aqui é muito escampado Mano, para vir um gajo e matar-me é um mimo Mas só me tenho de arriscar, não é? Não estou em tempo de poder escolher o que é que vou fazer Tenho de arriscar e acabou E a minha sorte foi que eu tinha aquele Iron não sei quantos Impacto de graneiro, impacto de graneiro Eu não fiquei parvo agora porque eu acho que usei o meu medic kit Impacto de graneiro, eu preciso descobrir agora um sítio onde posso vender coisas Ai cara do teu gajo Porque é um gajo está fodido ainda É Porque ele está a 20 Estás a descer de sangue Então ainda está a soro o gajo Mas o sangue não vai sair da roupa Porque depois que tu ativaste aquela merda ainda por cima Tu fizeste ué de tenda bano Não, eles vieram para mim Eu ativei aquilo e assim eles me levaram logo damage O outro estava atrás e levou damage Um deles estava tipo fluido Depois foi aquele que me matou ué rápido com dois hits Impacto de graneiro, ao menos tenho isto que deve ser dos melhores itens do jogo Sabes quanto é que isto tira? 65 Pronto, se calhar veio com uma merda dessas Na volta Olha, vês? Vês? Agora, pois o problema é que nós nem sabemos o caralho dos itens que dá para ter no jogo Mas tipo, o que é esta merda que aconteceu com eles? Ah não, isto tira 65 Exato Exato É louco meu Mas eu perdi o meu arco man Foda-se Tipo com aquela confusão do caralho Estão aqui para de gente, estás a ver? Ah, dois gajos Fizeste merda, agastaste isto muito cedo Estão três gajos Caralho, esquece isto, abortar a missão Abortar a missão, eu prefiro ser opuso e que fique contra o último e ganho Fique só contra o último, estás a ver Ben? Eu aceito isto Fale-se, mas estou a 39 isto é só vida Ben, até compensa este parque, olha por acaso Só que simplesmente depois tem de ser um pussy que está sempre a correr Porque senão falece É porque eu fiquei a 1, repara, já estou a 40 caralho Hashtag proud of myself É sim, não tem nada já Está ali, está ali, está ali caralho Não tem nada, não tem nada Ah não, já devíamos buscar filhos da puta Filhos da... Porquê? Aqueles... Não, oh, oh Isto não faz nada, não faz nada Tem que ter cena lá dentro Para não perder tempo Assim isto é só que sales, não vou ganhar Battle Ganhei chupa-mos Chupa Ganhei jurt 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 Quem está a ver o vídeo? Quem está a ver o vídeo? Eu tenho 89, tenho 114 Ben Que foda-se, eu ao cado apanhei 1000 cenas dessas Vazias Aquilo devia estar bugado e para aparecer vazio e tinha merda Olha, não sei Impressão do caralho Sei que... onde é que tem a cena do drone? Eu preciso mesmo de pouca cena, mano Eu acho que vou desesperar e vou, olha, vou vendo... Está aqui esse cabliates Como é que estás a ver isto? No chat Tinha uma pedra Não me vai arriscar, vai buscar a pedra A pedra dá 1 Vou ficar com 115 certos Vou mandar abrir o drone, está ali ao fundo Estás ver ali o drone? Uhum Estás a ver Bora caralho É tudo ou nada, oh filhos Eu morri para o bala qualquer coisa Mano, eu também estou a cagar o gaste matou O gaste matou não vai ter a mesma sorte Está morto Considera-o morto Direto Para o Black Truck que ainda não morreu Ok, vamos lá Estou a ligar... Alô Amazon? Ah, onde queriam me mandar aí, amor? Pois, só que o filho da puta do rádio vai avisar todo o mundo que eu chamei a merda do drone E pronto, estou a fudido É só esse o grande problema, mas Nuno agora vai se esconder aqui Fielmente Nunca ninguém me encontrará aqui E agora... Não é 50 minutos Não é 50 minutos, é 5 minutos É o mesmo Caralho Onde é que está o drone? Já devia estar aqui, caralho? Devia, mas não vai estar, mas devia estar O problema é deste dos drones é mesmo esta merda, manos É que tipo, demora... Mas há um parque qualquer, o problema é que eu não sei Estás ali tu morto, estou também morto, estou ali à frente Há um parque qualquer... Não há, há, que é o Unite e o... E o Ruben Beams, um streamer a utilizar Há um parque que ele vem logo, estás a ver? Tipo, metes e o drone vem logo Caralho, não ninguém abriu esta merda? Não abriu nenhum, caralho! Oh! É Backpack, já tenho 5 espaços É bem Olha 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 para as cenas como é que o pessoal não veio aqui Eles foram lá em baixo e não vieram cá em cima WTF, está ali, está ali, está ali, está ali Está a chegar, está a chegar Não está ainda Ah tá, tá Adrien Tá, tá boy Então não é 5 minutos Pai não, está aí, está aí, está aí, está aí Olha ele a largar, estás a ver se... Pai não Venha Vemora 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 Deitar a Javeline de fora Ui caralho Ui 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 Vou ficar com isso que isto utiliza-se Já, já está Vai deixar mais proteção Ficar com tudo Já, mas vou deitar a Javeline de fora E vou deitar também aquela arma localizadora, estás a ouvir? Não preciso Vou ficar só com as peções Tal E esta arma... Alarm gun Tipo, quando disparas, vês onde é que alguém está, estás a ver? É só a única coisa que faz Tipo WTF Nem me está a correr mal Em termos de item, estamos ao manchete Dez a trinta, velhote Isto sim, já estamos a falar de sei lá a vi Mas tens shotguns? Que shotguns? Não tens arma? Não Só tinhas arma, apanhaste lá em cima Tinha, mas era alarm gun Aquilo não tira vida, velho Ah ok Isto é que eu a vendi, caralho Aquilo, tipo, simplesmente Deixou o gajo, tipo, marcado Basicamente Quantas gente é que falta? Está aí, a coisa Não está o peito da gente, foda-se Os gajos não abriram Isto não tem nada, acho que eu Tem, tem, tem Pode ter Não tem, pronto Não tem, mas pode ter Eu já abri duas ou três vezes e nunca teve Mas pode ter Confia, velho Quando estás no meio da natureza tens de... A esperança é o último a morrer, mano Deixa-me ver quanto é que isto dá Só agora, trinta, velho Dá trinta, não compreendo-se Mas agora tem armadura Apenham ao pai Aos filhos Dá caca Eu tenho uma marreta Uma fudida mesmo E agora tem o quê? Duas iron for skin Tira-me menos 15% sempre Os gajos a tirar-me vida Nem desconto A não ser que tenham um impact grenade E mandam-me duas e matam-me nem mesmo E eu fico a chorar O que? Ah, este foi o meu drone Este drone da Amazon Onde é que foi o meu? Não foi o meu este? É, foi outra pessoa Oh caralho Quer dizer que anda aqui um droninho aqui à beira Onde é que está o mid? Quero saber para onde é que é o mid? O mid é quando vires os quatro drones em cima Quando olhas para cima e tens aquela luz e tudo O mid é a tua esquerda É para aqui O mid é onde tu estavas Não é, Dr Sempre em frente pelo drone É assim Eu não vi quatro drones Onde é que tu vês quatro drones, Ben? Tem ali a antena É na antena o mid? Não É por trás da antena Tem certeza? Tem, então há bocado a gente foi para lá Há bocado mas tu não sabes chamar para exatamente igual Pá, eu acho que nessa parte não sei Se mudar, olha Prontos, mas eu vou para lá A direita, a direita Não, era para a direita Já, para esse lado há bocado Agora não sei Caralho Eu é que não sei, Ben De certeza E eu não sei de certeza Não se segue pela direita e tenta confiar em que o meio era ali há bocado Para aqui, não é? Yeah, sempre em frente Mano, juro-te É o meio ali, olha as holofotos aí atrás Eu tomo-me com aquela impressão que vou ser uma merda com uma reta, estás a ver? E que apesar disto tirar 150 mil milhões de danos E eu não vou conseguir matar ninguém com isto Porque isto é bué de lento mano Isto mesmo atacar rápido é bué, é lento Foi por isso que eles me fuseram O clíber é mesmo rápido Atacar é tipo Tira pouco mas ataca mesmo Do estado de luz Nem vês o clíber atacar Já foi assim que eu morro e o gajo sempre a spamar-me aquilo Oh calma, e vou-mas é fazer um arquito Para não ser burro Porque eu não tenho arma de distance e eu cheguei a abrir deles e estou morto Ok, temos já um pau, vamos apanhar aqui um pau Preciso de mais paus Se fiz algum aviso, estás a ver vendo? Ai paus, eu te adoro Eu sei que sim Olá olá, está ali uma caixa com merdas dentro Não vês? É Ali? Estou a ver, é Caralho, o que é isto? Warning Phase 1 beginning, ok Está tipo em encurtar o mapa Não tem nada, caralho, a caixa que é azul Tem um nejato direito atrás de ti Ui? Andá cá então, andá cá filho Empurra, qualquer coisa empurras é com o quê? Tens aí um gajo, tens aí um gajo escondido Foste, levaste bait Pois levei foda-se Acabou, acabou já Acabou filhote Acabou, eu acabo, fugiste da puta mano Ai a sério mano Como? 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 What the fuck mano? De qualquer maneira, já sabem Deixem o vosso gosto favorito Se querem ver mais vídeos disto Oh my god Outra fadinha Da fadinha Mas já sabem Deixem o vosso mega gosto favorito Em partindo com os vossos amigos Daqui a pouco também este vídeo foi gigante Mas espero sinceramente que vocês tenham gostado Daqui o conteúdo de novo do canal E esperem-te aí bem Fiquem bem Ao menos eu matei um ao noob EPEI